Olá turma, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai se dar sobre os substantivos. Então, o substantivo dá nome a tudo que existe, como as coisas, as pessoas, os animais, os objetos, os sentimentos e os lugares. Então, pense em todas as coisas que tem no seu quarto. Anote todas as coisas que tem no seu quarto, todos os objetos. Tudo isso é um substantivo. Então, os substantivos também se dividem em comum e próprio. Comum são os objetos. Então, se a gente pensar nos objetos de material escolar, a gente vai ter lápis, caneta, borracha, régua, tesoura, livro, entre vários outros materiais. Se a gente pensar no substantivo comum dos animais, a gente vai ter gato, cachorro, coelho, passarinho e vários outros. Se a gente pensar em roupas, a gente vai ter sapato, blusa, calça, vestido, saia, vários outros. O substantivo próprio é aquele que dá nome a lugares, a empresas, por exemplo, e a pessoas. Então, a professora Fernanda trabalha no Instituto Dominos e mora no Rio de Janeiro, certo? Então, o substantivo próprio, como vocês percebem, ele tem sempre que ser escrito com letra maiúscula, mas eu acho que isso vocês já sabem. Continuando a aula de hoje, nós vamos ver sobre os artigos. Então, os artigos, eles precedem os substantivos, eles vêm antes do substantivo, né? Pensando lá nas coisas do seu quarto, quando você fizer a sua lista, coloque um artigo em todos os objetos que você anotou. Funciona? Então, é um substantivo, como, por exemplo, a cama, a janela, o guarda-roupa, entre outras coisas. Então, nos substantivos, a gente tem os comuns e o próprio. Naquela lista que eu passei, eu coloco o artigo na frente. Então, o lápis, o gato, o sapato, o estado do Rio de Janeiro, com os substantivos próprios, o Instituto Dominos e a professora Fernanda. Por hoje, pessoal, é só. Foco nos estudos e até a próxima aula. Foco nos estudos e até a próxima aula.